Olá pessoal, tudo bem com vocês, minhas lindezas? Eu espero que sim! E conforme prometido lá no Instagram, hoje eu vou trazer o vídeo das minhas comprinhas de Melissa. Gente, vocês me seguem lá no Instagram? Por que que vocês não me seguem ainda? Todo dia eu apareço lá, nem que seja pra dar um bom dia e uma boa noite, mas eu tô sempre lá, tá? Então, eu vou esperar todos vocês lá de da Oliveira 10. Gente, eu usei Melissa muitos anos atrás, quando eu era jovem e tal, e a Melissa daquela época não tem nem comparação com a Melissa de hoje. O plástico, assim, tá muito melhor, sabe? Muito mais macio, ele não machuca o pé da gente. Tem alguns modelos que as meninas falam que machucam o pé, tudo, mas eu tive sorte. Todos esses que eu comprei aqui, eles não machucaram, sabe? E eu passei muito tempo sem comprar Melissa, porque aqui na minha cidade tinha uma loja que vendia Melissa, quem é daqui sabe, e eu não gostava de comprar naquela loja. Não gostava mesmo, gente. E agora abriu aqui o Clube Melissa, gente, a minha petição. Eu acho que os anos todos que eu não comprei, eu tô comprando agora. E a vendedora também lá que me atende é muito atenciosa, até coloquei foto com ela lá no Instagram. E eu gosto muito de comprar com ela. E aí eu comprei. Eu fui na Melissa, gente, na loja, pra comprar um modelo que quando eu era adolescente, até ter foto com ela, eu usava. Que essa aqui é a Possession. Ó. Ela é transparente. Deixa eu colocar a tampa da caixa aqui, pra vocês olharem melhor. Ó. Essa daqui, ela é a Possession. Na realidade, eu até fiz um vlog que eu mostrei essa comprinha. Na realidade, eu comprei uma preta. Só que a preta ficou grande pra mim. Aí eu tive que trocar. Aí eu troquei por essa aqui, que eu já tinha quando eu era adolescente. Mas agora, gente, é nem comparação. Ela é aqui, ó, fofinha aqui, ó. E é muito confortável. Muito confortável mesmo. Então, eu comprei essa aqui, transparente, né? Eu tive que trocar por essa transparente, igual a que eu tinha. E agora, chegou lá na loja, uma desse modelo mesmo, Possession. Pretinha, mas é fosca. Ah, não, gente, eu tenho que comprar. Porque eu queria uma preta, sabe? Chegou essa aqui, fosca. Olha que linda, gente. É o mesmo modelinho. É colchoada, assim, fofinha. E ela é fosca. Ah, eu comprei, gente. Porque eu queria uma pretinha, assim. E aí eu comprei, ela é super confortável, gente. Eu tenho um problema, que o peito do meu pé, ele é alto. Então, eu fiquei com medo disso aqui, sabe? Apertar essa parte aqui, apertar o pé. Mas não apertou. E ela é super confortável. Não me machucou em nada, sabe? Essa aqui eu usei poucas vezes. Mas essa clarinha aqui eu já usei muito. E nada de machucar, gente. Eu recomendo mesmo. Ela é muito macia. Muito confortável. Gente, o cheirinho da Melissa é inconfundível, né? A outra que eu comprei é uma vermelhinha. Essa aqui, ó. Essa vermelhinha aqui. Olha que gracinha, gente. Olha isso aqui. Olha. É cloche. Que fala? É assim, meninas? Que fala? Gente, isso aqui parece que você tá descalça. Gente, ela é muito confortável. Eu tô, assim, surpreendida com a Melissa, sabe? Porque as que eu usava, elas não eram assim, não, gente. Olha isso aqui, olha. Olha a maciez desse plástico. Essa daqui é uma gracinha. E tem de vários modelos, né? De várias cores. Ela é muito confortável, gente. Amei, amei. Aí eu comprei uma que vem com a Necessaire, porque eu amo Necessaire. Aí eu comprei uma que é a Salinas. Ela vem nessa Necessaire aqui. Tem laranja e tem dela nude. Aí eu comprei. É um chinelinho, gente, ó. É um chinelinho, tá? Pra ir pra praia, pra piscina, pra ir fazer unha. Olha, muito bonitinha. É, Salinas. Gente, eu não tô falando o preço, né? Eu não tô falando o preço porque eu não me lembro. Não me lembro mesmo do preço. Eu vou fazer o seguinte, se eu me lembrar, eu vou... Eu coloco aqui, tá? Na hora de editar o vídeo, eu coloco o preço delas. Porque de cabeça eu não vou lembrar. Gente, agora essa daqui, ela é muito fofa. Ela chama Penny. Não sei por que a Melissa coloca nome em sandália. Só pra confundir a cabeça, gente. Eu não guardo, gente. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha aqui. Olha o solado dela. Que coisa mais linda. Aí, aqui na cidade tem esse tom, né? Que é um nude, assim, um rosa. E tem também o azul. O azul também é um tom muito bonito. Aí eu comprei esse. Muito confortável, sabe? Muito plástico. É muito macio. Não machuca que o meu pé é gordinho, gente. Então, não é todo sapato que serve direitinho e que não machuca, não. Tá? Linda. Penny. E no dia do coquetel que eu fui lá, gente, você comprando acima de 300 reais, você ganhava uma bolsa e podia customizá-la. Tinha preta, rosa e amarela. E eu escolhi a rosa. Olha que linda. E aí, você tinha direito a colocar, olha, três bótons aqui, ó. Tá vendo? Aí eu escolhi esses daqui, ó. Abacaxi, sorvete e a palavra love. Muito linda, gente. Isso aqui também, a alça dela é tão bonita, né? Olha. Amei. Pra praia, pra piscina, pra sair mesmo durante o dia. Muito fofa. Essa aqui eu ganhei. Quer dizer, ganhei assim, né, gente? Eu comprei três, eu comprei mais de 300 reais, aí ganhei essa bolsa. Gente, aí essa bolsa aqui, olha que coisa mais linda. Ela imita uma lata, ó. Ela é redondinha, tá vendo? A alça dela é regulável aqui, ó. E como que abre isso aqui? A primeira coisa que eu não vi na loja, eu perguntei, como que abre essa bolsa? Assim, gente, ó. Olha. Olha que prático. Ela tem aqui, ó. Um fecho, assim, de encaixe. Olha que linda. Deixa eu contar a história dessa bolsa. Eu comprei essa bolsa, na verdade, eu comprei prata e preta. Por exemplo, eu vou comprar uma cor neutra. Porque aqui tem dela vermelha, preta e prata e preta e branca. E aí eu falei assim, não, eu vou levar uma neutra, eu vou levar a prata. E eu gostei realmente da prata, ela, assim, é cor de lata mesmo, sabe? Aí eu trouxe pra casa. Aí eu coloquei com várias roupas, eu não gostei, gente. Eu gosto de cor, eu gosto de cor. Aí eu comprei essa vermelha, porque a minha bolsa vermelha que eu tenho, ela é grande. Aliás, ela tem, ela é uma clutch, sabe? Então, eu não tinha uma bolsa assim com alça. E com isso aqui, ó, eu não usei ainda não. Mas vai ficar lindo, não é? Então, eu comprei essa bolsa aqui. Muito fofa também. E comprei um chaveirinho. Olha. Tem que colocar a minha chave. Gente, essas compras eu não comprei todas de uma vez, tá? Eu comprei do início do ano pra cá. E eu acho que eu tô virando miniceira de novo. Igual quando eu era mais jovem. E melhorou muito a qualidade, sabe? Então, todos esses modelos que eu comprei aqui, eles são muito confortáveis. Elas, essas sandálias, não machucam o pé. Como eu falei com vocês, meu pé é gordinho, né? Assim, em cima do meu pé. E não machucou meus pezinhos, não, gente. Então, pessoal, esses que eu comprei aqui, eu garanto pra vocês que eles não machucam o pé, tá? Pelo menos o meu pé gordinho não machucou. E se eu comprar mais, gente, durante o ano, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E até eu falei com a Anaína, eu falei assim, agora, Anaína, não vou comprar mais nada. Eu vou te bloquear no zap. Eu virei aqui na loja só o ano que vem. Aí eles riram, né? Elissa, gente, é assim. A gente tem que se policiar, sabe? Senão a gente compra um par de cada, né? E elas são muito confortáveis mesmo. São bonitas, né? Um design bonito. Pessoal, então essas foram as minhas comprinhas de Melissa que eu fiz esse ano. E eu espero que tenha servido de dica pra vocês. Porque às vezes a gente vê um modelo no pé de alguém, ou mesmo na loja de calça fica confortável, mas depois, quando a gente anda, ele machuca. Mas esses modelos que eu mostrei pra vocês não me machucaram. Eu espero que esse vídeo tenha servido, assim, de informação mesmo pra vocês, tá bom? E se eu comprar mais esse ano, eu faço um vídeo, ou se não, eu mostro lá no Instagram. Eu sempre mostro lá no Instagram comprinhas que eu faço. Porque às vezes são comprinhas pequenas e que não dá pra gravar um vídeo. Então eu mostro lá, tá? Então me sigam lá de Doliveira 10, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like pra mim, se inscreva no canal. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E você que se inscreveu, ativa o sininho. E você que ainda vai se inscrever, clica o sininho, gente. Porque aí, toda vez que tiver um vídeo meu novo, o YouTube informa, tá bom? E deixa seu comentário também. Quanto mais interação houver entre nós, mais o YouTube vai perceber que você gosta do nosso canal e vai te avisar dos vídeos, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E aí Ahh E aí Tchau.